Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um Lumei sincero Onde eu falo minha opinião sincera sobre os eventos que vão entrar aí no dia 7 de junho E cara, tem muita coisa legal né mano, muita coisa legal entrando Coincidentemente, uma atualização depois daquela baguncinha que a gente fez em live Uma live aí que não pode ser mostrada pra ninguém porque tem muita coisa polêmica, tem muita coisa mamila Então, o que acontece? Soltaram uma atualização muito top agora Muita coisa da que a gente já tinha previsto apareceu Então demoraram um pouquinho? Demoraram, mas soltaram mano Só pra poder deixar aquela, aquele suspense no ar né, enrolaram muito esses bagulho Então, a melhor coisa que soltaram nesse evento mano, se liga Naruto online discord oficial, cara, vai ter um discord oficial Mas não pensa que vai ser baguncinha não, sabe por quê? Porque olha o que que tá escrito bem aqui embaixo mano, onde a Wadis não mostra Deixa eu dar um zoom, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Dá pra ver aí no vídeo? Bye, Sora e Akushi O que que quer dizer isso? Que vai dar merda mano Que assim que a gente pisar, a gente vai ser banido Todo mundo vai ser banido nesse bagulho Então cara, eu vou aparecer lá? Vou aparecer lá Vou fazer uma baguncinha lá? Vou fazer também Vou gravar vídeo lá dentro Mas, o Sora que manda mano, então vai dar ruim, tá ligado? Vai dar muito ruim mano O Sora vai banir todo mundo Vai ser difícil passar pelo Sora Mas, brincadeira da parte O que que vai ter legal mano? Vai ter um monte meu boco Eu já falei pra vocês do monte meu boco Já ensinei vocês como que funciona Já mostrei que o bagulho dá pra poder catar uma UFCzinha legal Mas, não é aquele sistema que os cachers vão pirar, tá ligado? Não vai ser esse sistema Porque, o monte meu boco, ele é um sistema limitado Ele é um evento, um sistema de força aí, no caso Onde você pega força, é... Só em eventos que vem o pergaminho dele pra você comprar, tá ligado? Você não vai poder ir na loja Tipo, o Shirogane, por exemplo Ele é um jogador que costuma zerar qualquer sistema novo Ele não vai poder ir na loja do jogo Comprar um bilhão de lingotes em monte meu boco Tá ligado? E ir lá gastar tudo e pegar, tipo, 100k de força Não Até ele vai passar mal nesse evento Porque é um sistema onde você tem que esperar um evento chegar Aí vai ter lá Ah, vai ter 50 pergaminhos pra vender Você vai comprar os 50, acabou Tipo, espera o próximo evento Ah, nesse evento vai ter 200 pergaminhos Ah, comprou os pergaminhos, beleza Comprou? Próximo evento Então, tipo, é um sistema que vai ser demorado Então, a galera que gosta de pegar força Recomendo todo evento que vier com esse meu boco Mano, se for acessível Gasta nele Porque ele vai dar uma força legal Vai dar um boost legal Tirando o monte meu boco Aonde você pega? Você pode pegar fazendo o bagulho do jardim lá Mas é bem raro aparecer Eu sei que teve gente que já pegou a premiação do jardim Com o bagulho do monte meu boco E... É... Missão diária, né? Aceitando missão diária Lá pegando esse presentinho de diária Ele fica lá no último presentinho Mas quem que é o louco Que tá trancando o level Que vai pegar isso? E vem, tipo, 3, tá ligado? Vai pegar 3 por dia Então não é muita coisa Então o esquema é ir pros eventos mesmo E pegar ele Quanto aos eventos Vai ter carteira Os eventos, na verdade, gente É tudo coisa que já tava prevista pra vir Se você puxar Nas semanas passadas aí Você vê que os eventos sempre seguem um ciclo Então se você pegar o último evento Que veio mobilização Se você for ver o evento depois dele São os mesmos eventos Eu puxei, eu acho que dia 7 de fevereiro E depois, eu acho que dia 15 de fevereiro Uma coisa assim E os mesmos eventos, cara Tipo, tudo igual Então é carteira do Naruto Legal que é a baratinha Então a gente vai poder aproveitar E comprar as duas carteirinhas baratas Dá 300 lingotes 20 conto, tá ligado? E você faz um cupomzinho bem legal Diariamente A galera mais cacher safada Vai poder pegar os mais caros Mas eu vou ficar de baratinho, mano Porque baratinho é legal, né? Vai ter refino limitado Se você tiver querendo comprar aquele refino Pegar aquela bênção É o esquema É o canal Aproveitar Os pacotinhos, né? Os pacotinhos vão estar na loja Então eu já comprovei aqui em vídeo Que compensa pegar esses pacotes Em vez de ficar pegando Refino avulso aí Em evento qualquer Então Gostei muito desses pacotes Recomendo demais Eu não sei se eu vou pegar um desses Talvez não Vai ter coisa melhor pra gastar Vai ter coisa melhor pra gastar, mano Vai ter consumo diário Então é legal você gastar um pouquinho Pegar o teu consumo diário No outro dia gastar mais um pouco Pegar outros consumos diários Então, tipo Use com sabedoria o consumo diário, mano Porque, como eu disse É diário Então não sai gastando, tipo 10 mil lingotes num dia Sendo que você pode gastar 2 mil 2 mil 2 mil Gasta com consciência, mano O que mais? O que mais? Lanterna dos Desejos É legal poder catar Cupom, né? Catar umas Acho que dá chave até de caverna aqui Não dá? Dá uns bagulho legal, mano Dá bastante premiozinho Legalzinho Então Gosto da Lanterna dos Desejos Ela comba bem Olha lá Aqui, ó Olha aqui onde eles vão estar dando O bagulho O que eu falei pra vocês? Lembrando que a Lanterna dos Desejos Comba bem com aquele martelinho E o martelinho veio Porque eu já sabia que ia vir Compensação de recarga acumulada Olha aqui, mano Como eu disse pra vocês Eles vão explorar o máximo Da pergaminho De Monte Meu Boco Em tudo quanto é evento assim De recarga Coisa cara, tá ligado? Pra não deixar barato pro povo E quando vier barato Vai ser limitado Então, olha lá 40 aqui, mano Se eu bobear Vai vir até mais Olha lá Vai dar muito pergaminho aqui, cara Vai dar pra você poder Botar o bagulho lá No nível 3 A página do Monte Meu Boco Só com os pergaminhos daqui Gastando 5k Recarregando 5k Então, ela fez o dever de casa dela Ela sabe que a galera Vai precisar desses pergaminhos Pra poder trabalhar no sistema Então, já começaram Aonde? Recarga acumulada, mano Vai ter um Deidara Por 15k Sei lá, né, mano Interessante, interessante Deixa eu ver o que mais Tabuleiro da sorte Tabuleiro da sorte é legal Por que que vai vir Os tabuleiros da sorte? Olha quanto prêmio legal, mano Eu até separei os valores pra vocês Eu já fiz os valores, né, mano Eu já fiz o meu dever de casa já Porque eu sei que vocês gostam de valores Ninguém gosta de ver É... Lumei Sincero nas coxas aí Sem passar valor de nada Então, o cacuzão Quem quer o cacuzão aí Vai tá pagando Mais ou menos Porque você tem a chance De cair em 5 pontos E tem a chance De catar 10 pontos Eu fiz contando Que você cate só 5 pontos Tá ligado? Coisa impossível de acontecer Mas bora lá, então Se você quiser saber O valor máximo do cacuzão Ele vai tá por 17.600 Caro, né, mano? 17.600, cara Os ninjas tão subindo de valor Em vez de baixar Parece que é o oásis Sei lá, mano O cacuzão não é tão bom o oásis Pode baixar ele, mano Cacuzão não vale 17.600 Não mesmo Ainda mais em dado Então não recomendo Que a cacuzão vai tá 17.600 O minato jounin Vai tá por 14.400 Mesmo valor do jubileu Aqui do mascarado Então 14.400 É um valor estimado aí Pra você pagar neles Você pode pagar Bem mais barato que isso Lembrando que é uma estimativa De você pegando Só 5 pontos cagados Tá ligado? Então você pode pagar Mais barato neles Veste Ambu A oásis Miou todo o nosso mês Ambu Pra colocar na porra Do mês de maio Tá ligado? Maio? Junho? Eles colocaram O bagulho no mês de junho Sendo que maio Era o mês Ambu, mano Então oásis É sério que vocês fazem isso Comigo, meu amor Eu que cuido tão bem Do jogo de vocês Falo só coisa boa Do jogo de vocês Sempre trago novidade Trago altas polêmicas Aí pra poder forçar Vocês a trazer novidade Pra gente Coincidentemente Vocês trouxeram Depois de uma polêmica Novidade Polêmica, novidade Então Bora esperar Que vai ter mais polêmica Chegando aí Pra gente poder trazer Mais novidades Ou deve ser Porque o jogo Tá falindo Tá ligado? Como eu provei Em números aí Vai piscar Epa Piscou Que o jogo Já não tá mais Na época da vaca gorda Onde Tá Um monte de gente jogando Um monte de gente logando Um monte de gente Criando conta Em cada server novo Tá baixando, mano Tá parecendo O meu AdSense lá Os meus analíticos Do YouTube Tipo Só É só queda Tá ligado? Uma queda assim Aí depois tem um Toquinho assim Tá vendo? Aí depois Tipo Baixa mais É oásis Tá correndo atrás Isso é bom É bom ver Oásis correndo atrás Do prejuízo Porque Eu provei Que tão tendo prejuízo Dei os fatos Dei os números Vai ver Se a Oásis nem sabia Dos números Tá ligado? Do jeito que a Oásis é, mano Vai ver Nem ele sabia Que o jogador Que tava jogando Saindo deles, mano Se quiser Os comandos aí Os dados aí A gente dá aquela moral Pra vocês, mano Eu ajudo vocês Eu passo pra vocês Usando os números Eu faço um top ranking De mendigo lá De palhaço E é a Vestambu Aparece na luta É tudo muito louca Gostei, mano Vestambu Gostei Vou pegar Day One Tá ligado? Vou pegar, mano Vou pegar e vou mostrar Pra vocês Quanto que foi o bagulho Kizami Kizami Tá caro Para um Tá caro, mano Tá caro Eu chutei 20.800, mano Pra vocês terem noção Eu não sei porque o Kizami Tá tão super valorizado Deve ser porque Tá cheio de Shisui E ele Amia o plano de Shisui E Shisui sem plano Não é Shisui Então Tão super valorizando Kizami O peixe tá caro, né Deve ser porque Os caminhões parou Cheio de peixe No meio da estrada Então valorizou os peixes Valorizou os atum A sardinha Porque 20.800, mano Num Kizami Cê tá é louco, mano Cê tá de brinquedo mesmo O esquema é pegar A Veste Ambu E ficar de boa Garimpando o Jubileu, mano Peguei a calma, molecada O que mais? A Veste Ambu Ah, detalhe A Veste Ambu Colocaram o nome de Ataque na Noite Ataque na Noite Meu Deus Ataque na Noite Vai ser minha live de hoje Esculachando esse nome ridículo Aguardem Ataque na Noite não, mano Ataque na Noite Vai ser o Comendo o Brioco Da Oasis Hoje na live Esse vai ser o Ataque na Noite Festival dos Ninjas Legal, né, mano Martelinho Pá Metei a martelada Catar uns cupons Catar umas chaves Catar uns lingotes E tá nice, mano Tá, Mac Que só vai Ranabi Nossa, que curioso Que ninja curioso, né, mano Parece que mês passado Eu falei dela Oasis, tipo Cagou pra mim, tá ligado Deu uma de que Eu era louco Ué, apareceu o Ranabi, mano Ué Mas cadê a Ranabi, Lumei? Cadê a Ranabi, Lumei? Tu não vem chegar Ah, Lumei, cadê tua Ranabi aí, Lumei? Tu falou que tinha Ranabi Cadê a Ranabi? Ranabi, Ranabi, Ranabi No teu brioco Olha a Ranabi aqui, mano Oasis segurou Só pra dar um Mequetrefe, tá ligado Minha com o nosso rolê Nossas lives Nossas polêmicas Ranabi tava lá, oasis Vai botar nesse evento cagado aqui? Cara, não vale, mano Tipo Pelo menos provou Que ela tá no jogo, tá ligado Mas tipo Não paguei por ela Não, por favor Eu catei de grátis No NA Compensação de amuleto Primeira vez que eu acho Que vem esse bagulho, não é? Primeira vez que vem esse bagulho É porque eu jogo tanto no NA Porque no NA é Rotineiro Compensação de amuleto Então Eu não sei se é novidade aqui no BR Deve ser novidade Deve ser novidade Então é legal Porque se você for o passo Usa amuleto Eu sei que muita gente Já gastou muito com o amuleto Então é tipo Veio em péssima hora, tá ligado? A galera já gastou muito Mas é aqui Conforme você gasta Amuleto pra o passo Não precisa upar Então isso é legal, mano Assim que você usa Qualquer material de amuleto Você ganha ponto Não precisa upar Não é uma benção Você ganha pontos Aqui nesse bagulho Quando você usa Então tipo Aí você resgata Prêmios, tá ligado? É legalzinho, mano Vai dar pacotinho de amuleto Vai dar uns bagulho Galera ficou feliz Com os eventos Ah, moleque O canal louco Tá nice O Anderson Silva O Goku aí Falou até em negrito Então isso é legal, mano É legal que a galera Ficou feliz com os eventos Eu fico feliz De ver o povo feliz Com os eventos da Oasis Infeliz Então Fiquei feliz com os eventos Espero que vocês tenham gostado também Eu gostei demais Hoje vai rolar uma live Pra gente poder conversar Mais a fundo Sobre os eventos Que estão vindo Quanto ao ataque da noite A live Vai saber responder Esse ataque na noite, mano A gente vai fazer um motim Pra botar como Veste Ambu Veste Ambu Não é ataque na noite, Oasis Veste Ambu Tá parecendo um filme brasileiro, mano Que só põe subtítulo nos bagulhos Colocava Ambu Ataque na noite Que merda, cara Obrigadão pra quem assistiu, gente Espero que vocês tenham gostado Eu não gostei, não, mano Ataque na noite, não, gente Ataque na noite, não Ataque na noite